E aí, Pudim, beleza? Oi, a Eliux aqui, e seja bem-vindo a Madrugues. Quer dizer, na verdade nem tá de madrugada, né? São 11 horas da noite ainda. Mas enfim, sejam bem-vindos a um vídeo que vai ser muito nostálgico aqui no canal. Deixa eu acender essa luz. Eu acho que a galera que me acompanha há muito tempo, desde lá do começo, vai curtir demais isso que vai acontecer hoje. E eu vou contar pra vocês o que é que vai acontecer. Calma, Pudimzinho, calma. Eu vou te dar biscoitinho, doido. Nós vamos voltar no tempo, meus amigos. Vamos voltar no dia 18 de maio de 2018, cara. Mais conhecido como 3 anos atrás. Onde eu trouxe a primeira gameplay aqui no canal com a Su, mano. Vocês lembram da Su, velho? Pois é. Olha aqui, cara, ela tinha 154 inscritos, mano. Na época eu devia ter uns 20 mil ainda, tá ligado? Que isso, 33 mil agora, ó. Enfim, eu sei que muitos de vocês lembram dela, né? A gente gravava muitos vídeos junto. Mas acabou que ela sumiu. Porque ela começou a trabalhar e ela ficou muito ocupada. Porém, a gente conseguiu tirar um tempinho pra poder gravar. E o vídeo de hoje é um videozinho que eu chamei ela pra poder jogar um joguinho e relembrar os velhos tempos. Eu acho que o vídeo vai ficar bem legal. Eu queria avisar pra vocês que ela vai voltar com o canal dela. Então, se vocês puderem, mano, passa lá no canal da Su e se inscreve lá. E comenta no último vídeo dela aqui, Volta Su, pra ela poder voltar logo. Ela já gravou alguns vídeos, ela só falta editar pra postar. Então, passem lá. Eu espero que vocês gostem. E se vocês curtirem a ideia, a gente pode trazer mais vídeos aí junto aí frequentemente. Que agora ela tá com mais tempo e vai ser bem legal. Nenão, podia entrar com saudade da Su? Podia entrar? Hmm. Lembrando que eu tô postando dois vídeos por dia aqui no canal. Tô postando um agora, 11 horas da manhã, e outro 5 horas da tarde. Então, não se esqueçam. E se você é novo aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal pra você receber todos os vídeos. E deixa o likezinho aí pra poder me ajudar, beleza? Então é isso, gente. Bora pro vídeo. E é nóis. Beleza, tô aqui, gente, com a Su. Su, se apresente-se. Oi, oi, eu. Tudo bom? Aí, gente, vocês lembram da Su, mano? Eu não sei se vocês vão lembrar dela, porque ela tá meio sumida. Como que você se explica? Eu tava presa em algum forão, não lembro. Uh, piadinhas de loli. Mas, gente, pra quem não lembra, a Su é uma amiga minha. É das antigas aqui no canal, quando eu tinha, sei lá, meus 20k de inscritos ainda. A gente gravava vários vídeos junto. Quem lembra, comenta aí embaixo. Eu sei que tem uma galera que lembra, porque eu falei lá que eu ia trazer alguém aqui no canal e um monte de gente chutou certo. Sabia, Su, que teve um monte de gente que falou lá que era você, que, ô, caraca, se for a Su, eu vou ficar mó felizão. Sério? Mentira. Aí, ela vai voltar com o canal, gente. Diz ela. Vou. Juro de juradinho. E a gente vai jogar esse joguinho aqui, que é o Uma Falflete. É o primeiro jogo que a gente jogou, lembra? Uhum. Nostalgia pura. Não vai mudar muita coisa, porque eu também tenho um tempão que eu não jogo. Mas, ó, dá pra mudar a roupinha dos bonequinhos. Coloca uma roupinha da hora aí. Eu coloquei roupinha de E-Girl. Tem roupinha de E-Girl no jogo agora? Tem. Anota. Coloca aquela de orelha de gatinho LED. Caraca, mas tem mesmo fone de gatinho, velho. Vou com essa skin de E-Grilo aqui, ó, com fonezinho de gatinho, é isso. Vamos fazer o seguinte, e bora jogar a primeira fase pra poder relembrar, mano. Senão a gente vai se dar mal. Ó, iniciei. Ó, começou. Caímos que nem duas bolsas também. Ah, cê tá com o chapéuzinho de porquinho. Sim, eu tô de porquinho ali, meu chinelinho. Ah, Su, saudade, dá um abraço. Tanto quanto tempo. Ah, Su, quanto tempo. Cadê os bracinhos? Aqui, ó. Aqui, ó. Quanto tempo. Tava com saudade de você, ó. Não me joga. Não, não quero ter jogado, não. Vem cá pra você poder ver a vista aqui, ó. É bonita, ó. Não, vamos olhar ali, ó. Vamos dar um passeio ali, ó. Oh, no, a gente não consegue morrer, que vida cruel. Ó, nem pega esse negócio aqui no chão, porque isso aqui vai abrir o tutorial. Aqui a gente, a gente vai na marotagem mesmo. Ó. Eu não consigo me ver, o que que pode te faria essa? Não consigo ver meu rostinho. É porque você não tem olho. Oh, não, sossega. Mas como é que eu seguro nas coisas? Ó, tem dois botões. Um botão você levanta a mão direita e o outro a mão esquerda. E a direção da mão, você vai apontar pra direção que você quer. Quer ver, ó. Você conseguiu levantar a mão direita. Pega aqui na porta aqui e puxa ela, ó. Não pega esse negócio não, véi. Vai vir a voz do capiroto lá ensinar o tutorial, mano. Aperta o botão na porta aí, ó. E puxa ela ao invés de empurrar. Ah, pera. Não, é só pra você aprender, ó. Ah, não. Essa porta aí é de empurrar mesmo. Eu acho que as portas de puxar é só dentro aí, cara. Ah, não tem segredo não. É só seguir o caminho, ó. Aperta o botão aqui, ó. O botãozinho vermelho. Olha o pulandinho, olha o pulandinho. Pulandinho? O que que é pulandinho? É fofinho. Ó, tá. Deixa eu ver. Nice. Tá bom. Aí tô indo, hein. Ó, tá dando certo. Só vem, só vem, só vem. Ó, aqui tem que... Aqui precisa da ajuda do amiguinho, ó. Vou apertar o de cima. Aí você aperta o de baixo aí, ó. Mas como é que não vai... É melhor eu apertar o de cima? Tá, então aperta. Eita, foi. Olha o bichinho mijando aqui na fonte, mano. Caraca, eu nunca tinha reparado isso. Ah, tenta escalar aqui pra ver se você consegue. Você põe as duas mãos pra cima, ó. Levanta assim, ó. As duas pra cima. Aí agarra e puxa pra baixo. Não, pera. Tá complicado. Olha tudo pra cima e estende as mãos pra cima. Boa. É, agora vai pra frente e agora puxa a tela pra baixo. É tipo isso. Você vai meio que fazer uma alavanca, tá vendo? Gente, que absurdo. Tá bem, tá bem. É, é tipo isso aí. Calma aí, eu não tenho coordenação o suficiente. Aí, agora vai tudo pra frente. Aí, pronto. Boa. Tá, gente, nem precisava subir aqui. Foi só um tutorial mesmo. Vem a sua, estamos no final da fase. Eu vou esquecer tudo que eu fiz. Vai, cooperação. Aperta outro botão aí. Olha só, como eu sou muito cooperativa. Passando. Eita, caí. Ah, já passa de fase automático, ó. A gente pode jogar todas as fases de novo, porque a gente tá horrível. Ó, mas aqui, dá pra usar isso aqui pra alguma coisa, ó. Tem uma porta aqui. Ah, tá. Ah, tá. Era só pra tirar da porta. Achei que você tem que subir em algum lugar. Ih, aqui começa a ter puzzle, ó. Vai lá, sua. Essa daí é com você. Você resolve essa. Vai lá, enigma. Eu sou a pior pessoa pra... Enigma. Deixa eu ver. Temos... Um trem ali. Você tá tentando pular o muro. Você vai voltar pro mesmo lugar, velho. Eu tô... Eu tô fazendo os testes aqui do que eu acabei de aprender. Ah, tem outra portinha. Nós tem que puxar. Oh. Oh. Eu sou fortuna, olha. Vamos ver se eu consigo puxar sozinho. Tomatinho portão. Caraca. Ó, mexe. Tomatinho portão. Agora você puxa pra cá. Bora. Vral. E a... Não, eu vou bater a cara na porta. O negócio aqui vai ficando mais dificulto agora, ó. Não tem que ter, né? Pra jogar o trem fora aqui? Olha, você vai empurrando. Ué? Sim. A gente não pode cair ainda. Vem sua, só pular, só pular. Só entendo. Isso. Ih. Agarrou minha mão. Ah, é? Eu posso te puxar pra poder ajudar. Tem isso. Amor, tô me encolhendo pra eu. Errando. E não me ajudou. Ah, já sei, já sei. Tem que puxar de novo. Não, 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 não. É que a gente vai ter que passar ali. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. A gente segura na parede, ó. Nossa, Léo, você é muito inteligente. Ó. Caramba, que aí é o quê? Mais de 30 mil. Vai, 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 vai. Apertar o botão aqui, ó. O que houve aqui, mano? Ih, aqui vai ficar difícil o negócio. Olha, salvou, hein. Se salvou é porque nós tem perigo de morrer. Tem 40 trens aqui, mano. Juro que eu não lembro de nada. Eu também não. Ó, vou agarrar aqui. Vou usar a táticazinha de ficar agarrando as pilastras. Vai pra aquela outra pilastra lá, ó. Eu vou ficar te observando. A gente tem que atravessar esses trenhos aqui. Ó, com uma mão, Su, com uma mão, ó. Acho que você vai cair, hein. Opa. Eu tô empurrando. Não, não pode ir na frente. Ai, isso cai, isso cai. O quê que cai? Ah, mexe o bagulho. Acho que aqui é só pular, velho. Ah, não, Su. Não, 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 não. A outra tentando subir pelo lugar mais difícil que tem. Eu sou hardcore. Você podia me puxar, né? Fazer a boa e tal. Fazer a boa. Tentando arrastar o trem, mas o trem não tá andando. Pronto, ó. Aqui é na habilidade. Pula aqui com cuidado. Eita! 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 Poxa, do nada, velho. Pode vir, pode vir. O que aconteceu? Tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, não, não, não. Ah, não, velho. Ah, não, Su. Não, 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 não creio. Ah, acho que você tá pesada, viu? Fazer uma diet aí. Ó, vai na calma. Pelo amor de Deus, não caia. Por favor, peraí. Calma, calma. Aí. Vem, vem que eu te seguro. Aí, ó. Segurado, tá segurado. Aí. Agora é só vir reto. Não precisa pular, pelo amor de Deus, ó. Vem só andando. Eu tenho que andar muito devagarzinho, até andando reto. Vai torto. Meu Deus, olha só. Parece que eu tô bem na queda, gente. Venha. Aí. Opa, opa. Aí, foi. Agora é só a gente pular. Vai, pula. Eita. Uuuh. Aí, agora começou a ter mais. Eita. Ai, missão. Essa daí tá boa. Só vai morrer. Su, me ajude-me. Tô aí, Júlio. Me ajude-me. Caraca. Se depender da Su. Ai, velho. Ó, pegar essa caixa aqui, ó. Me ajuda a levantar a caixa aqui, Su. Mas vai ter que subir nela, eu acho. A gente vai ter que botar ela em cima daquele quadrado ali, ó. Por que que você tá deitada? Pra você me ajudar a pegar a caixa, caramba. Aí, segura aí os negócios. Aí, eu consigo puxar? Boa, sim. Ah... Agora a gente tem que botar aqui, ó. Ah, foi. Bora. Essa aqui eu pego, ó. Caraca, ó. O seu cabelo é bem mais da hora que o meu, velho. Ah, o meu tá cheio de ponta dupla. Achei mais legal. Eu tenho o cabelo... Ah, não. O rabo do porco ali no chapéu. Sim. Ó, pega a caixa e coloca ali, Su. Você que vai ter que botar pra nós, ó. Fazer o trabalho duro, né? Sempre eu. Tudo eu. Ali, ó. Será que a Su vai conseguir colocar a caixa no objetivo? Eu não consigo passar. Tenta usar as duas mãos pra poder... É porque com uma mão é complicado, né? Passa primeiro e depois puxa. Boa. Tá quase. Aí. Ah, não. Aí. Não, não. Aí. Aí, agora só solta. Ficou? Não. Ah, não. Tá, pelo menos do outro lado é melhor. Aí, vai. Dá um pulinho, dá um pulinho. Ah, boa. Eita, lasqueira. Mas não acaba nunca isso aqui, não? Mas aí eu vou ter que apertar o botão aqui. Ah, não. Beleza, ela se matou. Não sei nem como, mas ela se matou ali. Correguei. Nossa. Isso aqui vai ser complicado. Tem que usar o QI. Aqui. Vai, Leo. Ele abre essa porta aqui, ó. Que é o final da fase. Então, eu já tô no final da fase? A gente já tá no final da fase. Você veio me buscar, mas... Entendi. Ó, vou botar aqui, aqui, ó. Eita. Tem que passar pela porta, bora. Ah, é de lá pra cá. Cuidado pra você não cair aí. Eu sou muito ágil. Olha. Boa. Não, 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 não vá. Não, não. Não. Eu não vou te soltar. Minha cabeça tá tudo rirando. Sua, eu não sei se eu vou aguentar muito tempo. Quais são suas últimas palavras? Não. 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 Não.